E aí você me fez lembrar a paquera que existe dentro dos ônibus, né, Raimundo? Todo mundo fica paquerando, azarando, tem uns que se esfregam nas pessoas dentro dos ônibus, tá errado, né? E o cara olhou pra menina e olhando e paquerando, a menina já não aguentava mais, e ela... E ela... E aí, gatinha, me passa o número do teu WhatsApp. Eu já falei 998376094 vezes que eu tenho namorado, não vou passar! Bichinha feia. Hoje tá assim, né? Você viu o rostinho dela? Como é que é o rostinho? Nossa!